A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dentre as piores coisas que irá prejudicar ao meu povo, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse São os líderes desviados, irão existir líderes desviados, eles são desviados e irão desviar muito mais as pessoas. Um grande sábio comentador de hadith, imam al-Nawawi rahmahullah ta'ala, ele disse, os líderes desviados, eles neste hadith, são divididos em três partes. Primeiro, começa pelos seus governantes, segundo, governantes muçulmanos, segundo, pelos seus sábios e terceiro, por aqueles que são os seus seguidores. Governantes desviados, que não seguem a justiça de Allah, que corrompem aquilo que é a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Álimos que não têm a verdade, álimos e morais, álimos que venderam a verdade de Allah por causa de estarem ao lado dos seus governantes. De seguida, o povo que é ignorante e vai seguindo essas duas pessoas de cima, que significa, vão seguindo os seus governantes, vão seguindo os seus álimos. Por isso que nós muçulmanos, tal como disse, imam al-Mubarak rahmahullah ta'ala, ele disse, Será que a religião foi corrompida, se não por causa dos reis? Foram os reis que corromperam aquilo que era o din, depois o ar-Ruhban e aqueles que vieram, ou ahbarahum, aqueles que eram os seus padres, padres desviados e aqueles que eram os seus seguidores desviados. Esses encontram, nós muçulmanos, na nossa história, encontramos esses piedosos que temiam, com o seu conhecimento, preferiam comer água ou comer pão e água, mas não estarem ao lado de um governante, de um califa, não se aproximarem. Por isso que, Sufiana Thawri, rahmahullah ta'ala, dizia, se você encontrar um sábio, um álimo, na porta de um rei, na porta de um governante, saiba que este álimo não passa de um ladrão. Fa inna hulis, ele é um ladrão. Os álimos aqui dividiram-se, alguns acharam que aproximar-se ao governante é algo benéfico, se o álimo tem condições de falar a verdade. Segundo, se o álimo não tem condições de falar a verdade perante um governante, melhor fugir. Por isso que Sufiana Thawri fugia todo o tempo da sua vida pelos governantes, aproximação dos governantes. O que ele não queria é que ele estivesse próximo dos governantes e adulterasse por causa dos benefícios que ele iria ganhar. Por isso ele falou essas palavras. Palavras que são consideradas, masha'allah, orientadoras para todo álimo, para todo aquele que se chama álimo. Ele diz, Os reis tornaram-se a calamidade, apesar de Allah ter-nos permitido. O ala yakuno, não seja você laca, min abuabihim dillo, não seja você sábio, na porta dos governantes uma sombra. O álimo não pode estar na porta dos governantes como uma sombra. O que é que um povo, o que é que assegura um povo quando esses governantes zangam? E ele diz, Esses governantes irão te castigar mesmo que você tivesse feito algo de bom dia para eles, eles irão esquecer. Então procura a porta de Allah, você sairá um rado. Então procura a porta de Allah, você sairá um rado. Era o sábio da sua época, era o conhecedor da língua árabe. Os seus alunos dominavam a terra, os seus alunos viviam nos palácios, viviam beneficiando o povo, viviam beneficiando a comunidade. Khalil ibn Ahmad, ele vivia numa palhota, como nós dizemos hoje. Os reis, vocês sabem, que dentre aquele que é o melhor gramático na língua árabe, chama-se Sibawi. Sibawi foi aluno de Khalil. Quer dizer, esses são os primeiros na língua. O álimo que precisa da língua árabe tem que procurar Khalil. Se você procura dicionário da língua árabe, tem que procurar Khalil. Se você procura gramática, você tem que procurar Sibawi. São pessoas conhecedoras da sua época, eram os únicos, que todos os alunos procuravam ele, para interpretar os versículos, os hadices, a linguagem da língua árabe, como os termos foram usados no Sagrado Alcorão. Mas o Khalifa via os seus alunos e perguntava a eles, Quem é o vosso Ustaz? Quem é o vosso professor? Khalil. Onde ele está? Os Khalifas procuravam Khalil. E eles disseram para Khalil, algo que não podem dizer para nós hoje. Tens alguma necessidade para nós te preenchermos? Queres que a gente mande algo para ti? Queres alguma coisa? Tens falta de algo? Khalil respondeu o que eu não consigo responder e muitos não conseguem responder. Ele disse A pessoa que te deu o dinheiro para você nunca precisar de mim, é a pessoa que me fez eu também não precisar de si. Allah, aquele que te deu tudo para você não precisar de ninguém, se sentir superior, importante, que não precisa de ninguém, você nunca veio aqui dizer, quero aprender a língua árabe, como é que é? Quero aprender a gramática árabe, você já me procurou alguma vez? Por quê? Porque você não precisa de ninguém. Quem te deu isso tudo? Allah, o mesmo também me fez eu não precisar nada de ti. Khalil. As pessoas não procuravam os governantes como hoje. Hoje as pessoas procuram os governantes, por isso que nós soubemos que foram os governantes que arruinaram, foram os governantes que corromperam muitos princípios da nossa religião. O xismo surgiu por causa de califado. Vocês já ouviram o califa de Fatimia? Esses califas fatimias corrompiam os álimos, punham os álimos, festejavam. O dia de Fátima, festejavam. Festas grandes. O dia de Hussein, festejavam. Eram festas grandes, festejavam. O dia de Ali, festejavam. O dia de Sayyidina, o Rasulullah, e festejavam o dia de Hassan. Essas festas foram criadas. Muitas pessoas, por exemplo, estamos no mês do nascimento do profeta Muhammad. Muitas coisas que nós já adquirimos vêm do xismo. Quer dizer, os califas já tinham dominado. Vamos dar um outro exemplo para ver como é que eles corrompiam a mente dos álimos. Quem está a narrar essa passagem aqui é o imã Mushafi, Rahmahullah Ta'ala. O imã Mushafi diz que, Dakhla, Suleiman ibn Yassar. Suleiman ibn Yassar era dentre os sete sábios imãs de Madinah naquela altura. Os que davam fatua. Suleiman ibn Yassar era respeitado, Rahmahullah. Mas foi em casa de quem? Entrou em casa de quem? Entrou em casa de Hicham ibn Abdul Malik. Khalifa. Khalifa perguntou a ele, Man tawalla akibaraha? Diga, moz Suleiman, Quem foi a primeira pessoa que propagou a difamação contra Aisha? Radiallahu ta'alanha, no meio dos muçulmanos. Ele respondeu que está nas escrituras. Abdillah ibn Obay ibn Salud. Khalifa disse para ele, Kadabta, estás a mentir. A pessoa que espalhou a calúnia contra Aisha, Radiallahu ta'alanha, No meio dos muçulmanos, É Sayyidina Ali. Ele não calou. A volta dele estava em cheio de álimos já derrotados. A verdade é Abdillah ibn Obay ibn Salud. Entrou imam Az-Zuhuri. Imam Az-Zuhuri era um grande imam, No tempo do califado, De Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz fazia companhia com Az-Zuhuri. Quer dizer, os álimos dizem o seguinte, Um sábio, Um sábio, Quando vai fazer-se companheiro de um rico, Ou de um governante, Ele humilha o seu conhecimento. Mas um rico, Ou um governante, Quando se faz amigo de um sábio, Honra o seu governo. Já viram a diferença? Perguntaram por quê? Porque quando o rico, Ou o governante, Tem proximidade dos álimos, Procura conselho nos álimos, Quando isso beneficia, Beneficia os demais, A comunidade. Quer dizer, Nós beneficiamos um governante, Com o nosso ensinamento, São milhões que se beneficiam. Por isso eles diziam, O meu doá, No dia de aceitação de doá, É para um governante e um rico. Por quê? Se Allah aceitar o meu doá naquele dia, Allah vai melhorar a vida do governante, E vai melhorar a vida de todo mundo. Se tens um governante bom, Se tens um homem rico bom, Quantas pessoas se beneficiam? Mas quando é só você que ganha no seu bolso como álimo, Quantos se prejudicam? Vão ver agora. Quando ele entrou, Quando a Zuhri entrou no palácio, De Hisham, Ele disse, Agora já vi este Zuhri, Então diga-me, Quem foi o primeiro a difamar, Contra Aisha no meio dos governantes? Esses todos aqui, Que estão aqui. Quer dizer, Ele já derrotou aqueles todos os álimos, Que estavam lá, Então só faltava um, Imam Zuhri. Se Zuhri, Quer dizer, Aqueles álimos, Que já estavam lá, Já estavam todos, Na ideia dele, Que era Ali, Radiallahu ta'ala, Nhu Arda, E ele perguntou, Ali, Quem? Dizze, A Zuhri, Quem foi? Seguindo a Zuhri, Dizze, A primeira pessoa que difamou, Umme Aisha, No meio dos muçulmanos, Espalhou isso, Foi Abdillah, Ibn Ubay, Ibn Salul, Ele disse, Estás a mentir, Foi Ali, Tal como esses, Todos aqui também confirmam que é Ali, Já viu? Já viu? Já viu aqueles álimos, Que foram abatidos, A sua coisa, Então ficaram fonte, Contra o que? Contra o que? Contra Imam Zuhri, Imam Zuhri diz, Você me chama eu de mentiroso? Juro por Allah, Escutar bem essa palavra de Imam Zuhri, Wallahi, Lau nada munad, Yaminas sama, Iaqul, Juro por Allah, Se hoje alguém falasse dos seus, Que a partir de hoje, Allah permitiu a mentira, Mês mas eu não mentia, Você me chama eu de mentiroso? E começa agora a font, Hadassani, Primeiro, Sa'idi Ibn Musayib, Quem me disse isso primeiro? Foi Sa'idi Ibn Musayib, Hadassani, Urwat Ibn Zubair, Urwat Ibn Zubair também, Hadassani, Ubaidullah Ibn Abdellah Ibn Utubah, Hadassani, Depois, Alqamah Ibn Al-As, Todos esses dizem a partir de Aisha, Que Aisha, Radiallahu ta'ala, Naha wa Ardaha, Dice, A primeira pessoa que defamou contra mim, No meio dos muçulmanos, É Abdillah Ibn Ubay Ibn Salul, Você chama desses quatro de mentirosos? Vocês que estão aqui, Chamam todos esses quatro, Que disseram que Abdellah Ibn Ubay Ibn Salul, De mentirosos? Sabe o que aconteceu depois? Aqueles alimos que já estavam lá, Seram o Khalifa, Ele não tem respeito, Seram o Khalifa o quê? Ele não tem respeito, Tirar ele de cá, Jamais tomar o conhecimento dele, Já viram como o alimos destrói? Inveja, Porque ele tinha, O imã Azurri era muito honrado, E quando o imã Azurri trouxe a verdade, No meio do Khalifa, Aqueles outros alimos, Acontece até hoje, Não acontece? Não acontece? Se você tem dinheiro, Chama um alimo, Pergunta sobre outro alimo, Depois de lhe dar esbontá com ele no bolso, Como é que é alimo, Aquele não presta aquele, 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 É para ele ganhar mais, Cada vez mais, Não é isso? Esses são alimos desviadores, Desviados, E desviam os outros, Por quê? São invejosos, Por isso que tem um provérbio em árabe, Que se diz, Se você está a falar de imã Al-Bukhar, Rahmahullah Ta'ala, Hoje, Imã Al-Bukhar, Rahmahullah, Comia, Passava dias sem comer, O pai dele, Era rico, Tinha deixado bilhões, E disse para o filho, Oh meu filho, Essa riqueza que eu deixo, Usa tudo no conhecimento, E ele usou toda a riqueza, Na coleção de hadis, Passava dias sem comer, Lavava a sua roupa, E ficava dentro, Vendia os seus chinelos, No mercado, Para conseguir adquirir alimento, Está a falar de quem é imã, Hoje o livro de imã Al-Bukhar, É o livro mais o que? Mais autêntico, Que nós conhecemos, Por quê? Porque eram pessoas, Que não se vendiam, Por causa de qualquer maneira, No seu conhecimento, Eles diziam, Quando um álimo, Quer aproximar rico, Ou governante, Então que ele tenha certeza, Que vai falar a verdade, Se não for falar a verdade, Lá se sabe que eu sou fraco, Quando vejo dinheiro, Se me põem dinheiro, É, Já estou comprado, Melhor você, Se afastar, Agora se você dizer, Não, Eu vou ficar ao lado deles, E corromper-se, Por causa disso, Maulana, Explica-me lá, Como é que é, Fatua X, Fatua X, Ah, Maulana, Maulana, Oh, cheque, Oh, cheque, Sim, 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 é verdade, É isso mesmo, Juros, não tem problema, Pode consumir, Até pode me entregar, Eu vou construir a mesquita, Ele mesmo é que está a dizer, Por isso o profeta, O profeta, Sallallahu al-Sallam, Diz-se, Os álimos que irão desviar os demais, E aqueles outros, O importante, Meus queridos e amados irmãos, Falar para os álimos, A honra do álimo, Está só num lugar, A honra do álimo, Para álimo ter honra, Está onde? Pacientar, Água e pão, Se álimo não pacienta, Água e pão, Não tem honra, Não é de apanhar um álimo, Que não consegue pacientar, Água e pão, A ter honra, Perante Allah, A ser falado, Podem ter honra, Todo mundo pode falar de ti, Mas amanhã, Depois de você morrer, Ninguém mais vai falar de ti, Mas se você pacienta isso, Allah vai te honrar, Até no dia de Qiyama, Quando usar em teu nome, Vai te dizer, Rahmahullah, 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 Mas se não fizeres isso, Queres ganhar dinheiro, Queres ganhar fama, Queres estar próximo dos governantes, E sempre dizer, Que eu é que estou à frente, Eu é que, Deixa os governantes virem a tu atrás, Não vai você atrás deles, Há pessoas que dizem, Como? Eles nunca vão vir, Sim, nunca vão vir, Porque se você for lá, Ya salam ala al-war, Jazakum allahu al-war. demands, Não vai você, Ei, Não vai você, Se하나, Si você for lá,